Tudo bem com vocês? Fala meu peixe Tudo bem com vocês? Então galera, bora parar de enrolação Vamos lá para a partida Então galera, já vamos cair aqui Meu irmão Não são mais botinados Só aqueles caras bem Crack Por aqui Próximo Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.